Olá, pessoinhas dorminhocas! O meu nome é Jéssica Iancoski e hoje eu quero te dar as boas-vindas ao episódio de Histórias para Dormir. No episódio de hoje, nós vamos homenagear um escritor brasileiro chamado Ribeiro Couto. Ele tem um poema intitulado Chuva e na história de hoje nós fizemos um conto sobre uma mãe e um filho que discutem as causas da chuva. E aí, ficou animado para descobrir por que a chuva chove? Então vamos para a história! Curta e assine esse podcast no seu player favorito! Ribeiro Couto e Jéssica Iancoski em Por que a chuva chove? Tinha chegado o final de semana e isto queria dizer para Rui que ele não precisaria ir para a escola e que era um dia que ele poderia brincar muito no quintal de casa. O final de semana é uma das poucas coisas que todas as crianças e todos os adultos continuam sempre esperando. Mas naquele final de semana, o clima não amanheceu bem, porque amanheceu chovendo e Rui teve que ficar a manhã toda trancado dentro de casa, sentindo muito tédio. E o pior, sem poder brincar do que ele queria. Eu quero sair para fora brincar, mãe. Por que você não espera a chuva passar e daí você sai? Eu acho que é melhor assim. Não gostaria que você ficasse resfriado. Mas eu queria muito sair brincar. É tudo culpa sua. Não vou mais falar com você. Até a chuva passar. Rui respondeu revoltado. E Rui continuou dentro de casa, em silêncio. Passou um tempo e logo o Rui e a mãe voltaram a conversar. A chuva fina molha a paisagem lá fora. O dia está cinzento e longo, disse a mãe. Será um longo dia. Será mesmo, respondeu Rui, fazendo uma voz com muito tédio e indignação. É incrível que sempre que chove, o dia parece dobrar de tamanho. Parece que ele insiste em ficar e não passar nunca. A gente tem essa vaga impressão de que o dia demora. E a chuva fina continuava a cair fria. Continuava a cair pela tarde lá fora. E dentro de casa, onde Rui e a mãe se encontravam, fechados, os dois viam, pela vidraça, uma paisagem cinzenta. E Rui, ainda muito chateado, continuava sem dizer muitas palavras. Embora, às vezes, frases curtas escapassem da sua boca. A chuva fina continua fina e lenta, dizia Rui, quase chorando. E nós dois, em silêncio aqui. Um silêncio que aumenta se um de nós vai falar e recua depois, respondeu a mãe. É porque dentro de nós existe uma tarde mais fria que a chuva fina que cai lá fora. Então, pra que falar, não é mesmo, Rui? E Rui ficou em silêncio. Como é suave, brando, o tormento de adivinhar o que você está sentindo, não é mesmo, filho? Mas quem o faria, se não eu? Porque sou mãe e eu conheço o que você sente. E sei que você está bravo desse jeito porque você queria muito brincar no quintal. É fácil achar que a culpa é minha por não deixar, mas é difícil externalizar em palavras tanta chateação, insistiu a mãe. Mas a verdade é que não chove lá fora as palavras que estão dentro de nós chorando. Nós dois somos como os rosais que, sob a chuva fria, estão lá fora no jardim se desfolhando. Tudo isso porque deixamos de falar as palavras que sentimos. Mas não é culpa nossa. Muitas vezes sequer sabemos o que estamos sentindo. Então, não teria mesmo como dizer. Você tem razão, mãe. Chove dentro de nós. Chove melancolia. É assim que fala aquela palavra? Mas você sabe por que chove? Chove melancolia. Chove porque a água evapora e depois precisa cair. É isso que a professora disse lá na escola. Disse Rui. É isso que faz a chuva lá de fora. Mas e a chuva daqui de dentro? Não é só por isso que chove. Chove porque a vida para nós é como a chuva. Porque as palavras são como a chuva. E elas precisam cair. Mas na escola, eu aprendi que a chuva chove porque quando está calor, a água evapora dos oceanos imensos. Ou até mesmo das poças d'água bem pequenininhas. E isso fica acontecendo por vários e vários dias. Até que em um deles, muita água fica acumulada nas nuvens. E então, a água precisa cair. Devolvendo essa água para os oceanos. E acho que até mesmo para as poças d'água, se a gente pensar bem. Esse é um ciclo que não pode ser interrompido. Porque se um dia parar de chover, é quase como se toda a água ficasse presa lá em cima. E cada vez menos tivesse água aqui embaixo. Sem água não há vida, porque precisa chover. Com as palavras são a mesma coisa, filho. As palavras ficam dentro de nós e evaporam. E um dia elas chovem em formato de choro, quando estão muito acumuladas. Como a chuva que acumula nas nuvens. Isso é a natureza. Mas é também a tristeza, o medo, a solidão, as saudades. Você está dizendo que o choro está devolvendo as palavras que evaporaram? Sim. Você já se perguntou por que a gente chora? Choramos porque sentimos. E o sentimento precisa sair. Faz sentido. Se a gente chora porque se machucou, é a dor saindo. Se a gente chora porque não quer ficar no escuro, é o medo saindo. Se a gente chora porque está longe dos pais, é a saudade saindo. Mas o que aconteceria se parássemos de chorar? Eu não sei. Acho que é impossível saber. Espero que a gente nunca descubra. Chorar faz bem. Chorar faz bem. Veja as rosas lá no jardim. A gente disse que elas estavam perdendo as folhas. Mas a chuva está regando todo o resto do jardim. Isto não pode ser de tudo ruim. E os dois continuaram conversando, enquanto toda a chuva fina de lá de fora continuava caindo. Até que caiu a última gota e parou de chover. E para a sorte de Rui, não era noite ainda e deu tempo de abrir um sol maravilhoso lá fora. E Rui saiu brincar no quintal como estava esperando. Olha mãe, parou de chover. Agora eu posso brincar. Está vendo, Rui? Depois da chuva, costuma vir o sol. Acho que quero sair aí brincar contigo. Me espera. E Rui e a mãe brincaram o resto do dia inteiro. Deu até para cansar bastante e ter uma ótima noite de sono. E aí, pessoinhas dorminhocas? Gostaram dessa história? Eu achei que ela ficou interessante porque, de certa forma, faz uma metáfora sobre os dias chuvosos. Mas como assim? Porque normalmente nós associamos dias chuvosos aos dias tristes, aos dias cheios de tédio. Mas, na história, isso aproxima o Rui da mãe dele. E logo, os dias de chuva nem são tão ruins assim. E, além do mais, sempre aparece a alegria, o sol depois, como foi na história, e Rui e a mãe puderam brincar muito. Acho que eles até se esqueceram que tinha chovido. Para mais conteúdos como este, você pode acessar o meu site, jessicaiankoski.com. Ah, e se você for lá no meu site, você vai encontrar uma história infantil que eu escrevi e eu ilustrei e tá de grátis lá pra você. É só pegar. Então, beijos e até as próximas histórias. Tchau. 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 Tchau.